O Cruzeiro que dentro dessa linha que lembrou o Simões, ele fez pelo menos 19 mudanças no elenco, né? O Cruzeiro teve um time inteiro, praticamente mais ainda, o banco de reservas. Ó, Bidu, Rodolfo, Canezinho, Luvanor, Xai, Willi Oliveira, Romulo, Pablo Cílis, Wagner Leonardo, Jajá, o Zé Ivaldo, Lincoln, Pablo Cílis eu já falei, também o goleiro Gabriel Mesquita, o Denis Viz, Vagninho, é muita gente, Léo Paes, o Edu, o Rafa Silva e o Pedro Castro, sabe quantos dão? 19 atletas. É, 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 19 atletas. Todo mundo foi embora. 19 atletas deixaram o Cruzeiro nessa montagem de elenco para 2023, são até agora 13 contratações. Se o Gilberto chega, aí o número sobe para 14 contratações. Cruzeiro que está olhando o mercado, muita gente pergunta sobre o zagueiro, vai buscar, né? Uma opção, aí, para a defesa. Se vai ser para, ah, vai contratar amanhã, Panzeiro? Não, o Cruzeiro vai olhar, vai observar situações de mercado. Cruzeiro precisa olhar muito a lateral esquerda, também, porque tem o jovem Kaique no torneio com a Seleção Brasileira Sub-20, no Sul-Americano. Só tem o Marquinho Cipriano, lembrando que o Marquinho Cipriano, o contrato dele termina no meio do ano. Em março, ele já pode assinar um pré-contrato, que o contrato dele também se encerra com o Shakhtar, ou seja, a lateral esquerda do Cruzeiro, hoje, é uma prioridade. A lateral está mais urgente do que a zaga, né? Muito mais, muito mais. Você tem um garoto que tem uma aposta nele, sim, que a gente tem essa informação, mas ele está com a Seleção Brasileira. Então, quebra um pouco da pré-temporada, do que vai querer o Paulo Pessolano. Apesar de ter tido esse contato no ano passado, perde. E tem ainda a questão do Marquinho Cipriano, que termina esse contrato dele no meio do ano, e em março já pode acertar, porque encerra o vínculo dele com o Shakhtar em agosto. Então, ele já poderia se dar um pré-contrato com outra equipe. Será que vai ser o Cruzeiro? Será que ele vai mostrar bola para o Cruzeiro apostar no Marquinho Cipriano? Então, são algumas interrogações que o Cruzeiro tem hoje nessa lateral esquerda, pensando na temporada. Seria, Lu? Bom, Pansieri, vai precisar contratar, né, Edu? Vai. O Cruzeiro já deu mostras que vai contratar zagueiro, por exemplo, porque a tentativa do Valdez é um perfeito exemplo, que está no mercado atrás de um zagueiro. O Pansieri fala de urgência, e eu concordo, eu acho que para a lateral é mais urgência, mas o torcedor precisa entender, e pelo menos a impressão que eu tenho, que o Cruzeiro, ele sabe dessa urgência. Mas o mercado, às vezes, te traz outro posicionamento. Olha, eu tenho urgência na lateral esquerda, mas pintou no mercado um zagueiro. Mas, às vezes, o zagueiro chega antes, pintou no mercado um outro centroavante. Ele chega antes. E talvez o Cruzeiro esteja segurando alguns jogadores na posição ali pela esquerda, justamente para ser certeiro na hora de trazer um reforço, um cara que vai chegar, vai jogar, e ali na frente libera quem está aqui. O Cruzeiro não pode ter sobra, fazer sobras como fez em 2022, porque você tem um elenco que você planeja 23, 24, e ele chega a 32, numa Série A custa muito mais caro. O prejuízo é muito maior do que numa Série B, porque os jogadores são melhores, e certamente, como são melhores tecnicamente, custam mais caro. Então, por isso, essa cautela, o Cruzeiro buscando ser muito certeiro nos reforços para não perder dinheiro. Ó, o Bruno Pacheco, Cruzeiro, buscou informações, foi para o Fortaleza. O Jorge, Cruzeiro, buscou informações, estava caro, foi para o Fluminense. Camilo Cândido, eu conversei com o empresário dele, não tem muito tempo. Cruzeiro sondou também. Só que é um jogador uruguaio que é caro. Cruzeiro não ia pagar 2 milhões de dólares para um jogador de 29 anos. Então, isso é fora de cogitação. Então, são situações de mercado que também não adiantam. Como disse o Panze, vai lá contratar por uma grana fenomenal. Não vai contratar, só por contratar tem que ser certo e não usar o dinheiro de forma aleatória. Primeiro momento de temporada fornece essa chance de ser um pouco mais cauteloso, né, Simões? Ah, até porque o Cruzeiro não está em competição internacional, né, as duas Copas, Sul-Americana ou Libertadores. Então, ele pode ter o Campeonato Mineiro como uma grande extensão da pré-temporada, principalmente essa primeira fase, né, essa fase classificatória. E permite isso também. Daqui a pouco, de repente, pode aparecer uma oportunidade, como o Edu colocou, e ir recompor na lateral direita, a lateral esquerda, que eu vejo como os pontos mais fracos do time até agora. Se fosse há quatro anos, o Cruzeiro teria vencido a concorrência pelo Valdez, pelo Jorge, e que se lasca o próximo presidente para pagar. É verdade.